Tite dá ideia ruim ao Flamengo. Como é que vai fazer, Pedrão? Galvão, sugeriu Felipe Luiz e Diego até o final do ano. Pode rolar? Felipe Luiz deve anunciar sua aposentadoria e Rogério, se ele não gosta de comparação com Sampaoli, vamos estar comentando tudo isso aí. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino e deixa o like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Inclusive, tem situação do BH, Palmeiras, atualizações aí sobre isso. O negócio é o seguinte, ó, rodada de ontem, quer dizer, de ontem e hoje, tá? A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro vem sendo boa para o Flamengo. Além do Flamengo ter vencido a equipe do Bahia, o Fluminense perdeu. O Flamengo foi lá e ganhou a posição do Fluminense. O Grêmio também perdeu pontos, né? Empatou com o Fortaleza. Só foi ruim porque o Atlético Mineiro venceu o Inter fora de casa. Então tá 3 pontos ali do Flamengo, mas tá lá pra baixo ainda na oitava colocação. E o Flamengo, com isso, voltou ao G4. Ainda pode perder essa posição porque tem um confronto entre Palmeiras e Bragantino. O Bragantino vencendo, joga o Flamengo pra quinto. E o Atlético Paranaense também se vencer, joga o Flamengo pra sexta colocação. Pelo menos o Mengão, caso dê tudo errado no dia de hoje, termina a rodada na fase da pré-Libertadores da América. Mas vamos torcer, é Bragantino e Palmeiras, né? O Bragantino vencendo o Palmeiras, tira pontos do Palmeiras também. O Palmeiras deve levar time reserva a campo, né? Tirando pontos do Palmeiras, meio que é bom pro Flamengo de certa forma. Depois o Flamengo tem o Palmeiras em casa ainda. Enfim, só seguir. É jogo a jogo, irmão. Eram 14, agora são 13 jogos. O Flamengo tem que seguir vencendo, pontuando, pra garantir a vaga na Copa Libertadores da América. Aliás, vocês sabiam, meus amigos, que o Flamengo pode voltar a jogar no Maracanã apenas no dia 5 de novembro? Sabe por quê? O Flamengo agora tem o jogo contra o Corinthians na Neuquímica Arena, tá? Vai enfrentar o Corinthians no próximo final de semana, no sábado, às 9 horas da noite. Depois tem a paralisação da data FIFA. Depois da paralisação, o Flamengo, no dia 19, pega o Cruzeiro em Minas Gerais, tá? Lá no estádio do Mineirão. Depois, no dia 22 de outubro, o Flamengo pega o Vasco em casa. Mas esse jogo não vai ser no Maracanã. Porque a Comebol pede o Maracanã de 20 a 30 dias de resguardo, né? Pra que o Maracanã fique sobre a tutela dela, Comebol. E a final da Libertadores é no dia 4 de novembro. Então esse Flamengo e Vasco provavelmente não vai ser no Maracanã, porque já é no dia 22. Depois o Flamengo vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio no dia 25 de outubro. No dia 29 de outubro, tem Flamengo e Bragantino na casa do Flamengo. Flamengo como mandante, mas outro jogo que também não vai ter o Maracanã, porque estará entregue a Comebol. Depois tem o Fortaleza fora de casa. No dia 1º tem o Santos em casa, no dia 1º de novembro. Tá garantido que esse jogo aqui já vai ser levado pra Brasília. E tem Flamengo e Palmeiras no dia 4 de novembro, no dia da Libertadores. Certamente a CBF deve alterar essa data. Não vai ter jogo do Brasileiro no dia da final da Libertadores, isso aí é certeza. Deve passar, de repente, pro dia 5 de novembro, né? Final da Libertadores é sempre num sábado, dia 4. Dia 5 de novembro, Flamengo e Palmeiras, domingo. Talvez aí, pós-Libertadores, a Comebol entregue o Maracanã e o Flamengo jogue lá contra o Palmeiras. Mas se não jogar lá contra o Palmeiras, aí só no dia 11 de novembro, contra o Fluminense, o Flamengo como mandante volta a jogar no Maracanã. Então vai ser um bom tempo aí, mais de um mês que o Flamengo vai ficar sem jogar no estádio do Maracanã, tá? Pô, Pedrão, pô, nem sabia disso. Pois é, pois fiquem sabendo disso, o Flamengo vai ter que mandar os seus jogos em outras praças. Provavelmente deve ser Brasília aí escolhida, beleza? Ó, ontem foram 46.472 torcedores presentes no Maracanã. A torcida do Flamengo tá de parabéns. Muita gente, ih, não vai encher e coisa e tal. Só foi e demitiu o São Paulo e começou a vender um monte de ingressos. O torcedor naturalmente renova as suas esperanças. Não foi um grande jogo do Flamengo, mas agora, meus amigos, é resultado. É três pontos. É pensar na classificação do Campeonato Brasileiro. O desempenho deixa pra gente cobrar depois. Agora tem que juntar os cacos e reconstruir o Flamengo. A torcida foi em peso, tudo bem, não foi 50, 70 mil pessoas como o Flamengo vinha batendo, mas foi um bom público. Várias equipes do futebol brasileiro não batem esse público nem em boa fase. E o Flamengo foi lá e botou 46 mil pessoas presentes que cantaram, que apoiaram e também protestaram. Porque teve gritos de time sem vergonha, teve protestos contra o Marcos Braz, contra o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Estão de parabéns os torcedores que foram ao Maracanã e quem tá de parabéns também é o Mário Jorge. Aliás, o Mário Jorge, em jogos do Campeonato Brasileiro, esse ano tem 100% de aproveitamento. Ele pegou a primeira rodada contra o Curitiba, São Paoli no Camarote. O Flamengo venceu por 3x0 e venceu o Bahia de novo dentro do Maracanã, o Mário Jorge. Então, vem se mostrando aí um técnico interino eficiente. Apesar de não ser comissão técnica permanente. Ele é técnico do Sub-20. Então, o Flamengo ainda precisa corrigir essa situação aí para o ano que vem. Inclusive, ele foi perguntado se ele estará na beira do campo contra o Corinthians e ele respondeu na coletiva Sou funcionário do clube. Se me chamarem, eu estarei lá. E muito provavelmente vai ser ele o técnico, porque o Tite não deve querer assumir para jogar contra o Corinthians a estreia. Isso aí é um fato e a gente vai entrar nessa situação do Tite para atualizar. Aliás, vamos parar que essa história de Varmengo, de que não foi pênalti... Eu estou vendo, rapaz, até torcedor do Flamengo embarcando nessa. Meus amigos, a transmissão, infelizmente, não disponibilizou uma imagem clara do lance. Mas se você for em qualquer rede social, qualquer uma delas, está rodando um vídeo com a imagem aproximada, com um zoom da câmera, que mostra o Gilberto chutando o pé do Bruno Henrique. O Bruno Henrique chega primeiro na bola e o Gilberto dá uma bica no pé dele. É óbvio que foi pênalti. Foi pênalti claro para o Flamengo. Inclusive, tem torcedores do Bahia que eu já vi nas redes sociais falando, gente, não vamos reclamar disso aqui. Isso aqui foi pênalti para o Bahia. A comentarista da ESPN de arbitragem, a Renata Ruel, também disse que foi pênalti. Então, gente, foi pênalti sim. Foi pênalti. E a expulsão do Canu era para expulsar o último homem, coisa e tal. Não tem essa história de Varmengo, não vamos embarcar nessa. Isso é história, entendeu? Para falar que o Flamengo é ajudado. O Flamengo venceu ontem de forma legítima. Não apresentou o melhor futebol do mundo, mas venceu de forma legítima. O Rogério Senna, na entrevista coletiva pós-jogo, ele comentou uma situação sobre o Flamengo. Na verdade, duas situações. Achei a segunda até mais relevante, mas está aqui. O Flamengo teve um jogador a mais e não criou quase nada. Se não tem a expulsão, acho que não faria um gol hoje. Até no 11 contra 10, se acabasse empatado o jogo, não seria uma surpresa. Enfim, a gente não sabe. O Flamengo, é óbvio, se não tivesse aberto o placar com o pênalti, ia continuar pressionando e, de repente, abriria o placar. Mas não é sobre isso que eu queria comentar. O Rogério Senna, em certo momento da entrevista coletiva, ele foi questionado sobre a sua saída do clube, no caso do Flamengo, em 2021, e se havia semelhanças com a recente demissão do São Paoli. E o Senna respondeu, e aí, no meu modo de ver, de forma acertada. O nosso momento é bem distinto. Eu fui campeão três vezes. Esse é o primeiro detalhe. Eu não tenho nada para reclamar. Só tenho coisas boas a falar. Das pessoas, dos atletas, da comissão que trabalhou, afirmou o técnico. Gente, sinceramente, eu também acho que não tem comparação o Rogério Senna com o São Paoli. Entendeu? Por mais que o Rogério Senna tenha cometido alguns erros no comando do Flamengo, não tem comparação. Era outra coisa, outro clima. O Flamengo teve boas partidas com o Rogério Senna, foi campeão brasileiro. Não estou fazendo campanha pela volta do Rogério Senna e não é isso. Mas, gente, o São Paoli, para mim, é um dos piores técnicos pós-Jorges Jesus que passaram pelo Flamengo, um negócio, assim, absurdo. O Rossi, na saída do gramado, na zona mista, meio que se animou com a possível chegada do técnico Tite ao Flamengo. E ele falou o seguinte. O Tite é um grande treinador. Teve uma grande passagem de seis anos na seleção do Brasil. A gente tem que pensar em nós. Seguir treinando e melhorando para o jogo a seguir. Não tem pressa por uma solução rápida. Depende da diretoria. A gente só se preocupa no treino e no jogo. Temos que esperar e vamos esperar o tempo que for necessário. Falou o Rossi em entrevista na zona mista, né? Mas sabe que ali nos corredores do clube o Tite, o Tite já está se comentando, né? Na imprensa. Enfim, a gente vai entrar nesse assunto do Tite ainda nesse vídeo. Vai lembrar que o Rossi tem apenas dois meses de Flamengo. Ele está treinando português para facilitar, estudando português para facilitar a adaptação. O goleiro argentino está se empenhando para aprender a língua nacional, para evoluir no rubro negro. Escreve o jornal Lance na aba Flamengo através da jornalista Paula Matos. É isso aí. Tem que estudar, aprender português. Coisa que o compatriota dele, o Sampaoli, não fez. Enfim, coletivo ali, falando rápido. Às vezes não dava para captar o que ele estava falando. Muita gente está perguntando também. Pedrão, explica o negócio aqui. O Luiz Araújo teve a mesma lesão do De Arrascaeta. Por que o Luiz Araújo entrou no jogo e o De Arrascaeta sequer foi lesionado? Gente, pelo que eu sei, né? Sequer foi relacionado o De Arrascaeta. Pelo que eu sei, o Luiz Araújo, né? E pelo que eu observei também, ele jogou pouco contra o São Paulo. O De Arrascaeta jogou 60, quase 70 minutos contra o São Paulo. Ele ficou mais tempo em campo, então naturalmente ele se desgastou mais. E o De Arrascaeta, o próprio Flamengo soltou uma nota aqui, ele tem fase final de recuperação. Não é que ele vai ficar agora mó tempão. Não, não é isso. Está aqui a nota. O atleta Arrascaeta segue planejamento de retorno gradual e não está relacionado para a partida de hoje. Salientamos que houve um esforço em conjunto para que atuasse na final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Meia cumprirá o planejamento da última etapa do tratamento. Publicou o Flamengo. Então é a última etapa, tá? Tem uma preocupação aí também com o Bruno Henrique, que saiu sentindo dores no tornozelo, né? Ele até, ele sai do gramado, já bota gelo ali fazendo tratamento, né? De repente o Flamengo pode até soltar uma nota nesse domingo aí, né? Trazendo um parecer mais claro sobre a situação do BH, mas não acredito que seja nada grave. De repente for uma pancadinha ali, uma torçãozinha ali tranquila, enfim. Já deve estar disponível para o próximo jogo contra o Corinthians. Aliás, acho eu até que o próprio De Arrascaeta deve estar disponível para jogar essa partida contra o Corinthians. Muito se fala essa situação do BH também. Pedrão, você viu lá o que o empresário do Bruno Henrique publicou nas redes sociais, né? O que acontece? O empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, ele publicou nas suas redes sociais uma foto da época que ele era jogador com a camisa do Palmeiras. E ele escreve o seguinte. 2003, um ano que sofri várias lesões musculares, mas fiz muitos amigos que respeito muito. Futebol é uma faculdade que você tem a oportunidade de viver experiências incríveis. E aí, a torcida do Palmeiras foi lá na publicação da foto do empresário do Bruno Henrique e comentou Seja bem-vindo ao Verdão, BH! Traz o Bruno Henrique, Fera, avante! Enfim, comentaram um monte de coisa lá. A torcida do Flamengo está preocupada com essa situação. É óbvio que isso aí não significa muita coisa. Pode ser uma espécie de enigma, Pedrão, como o Marcos Braz faz de vez em quando. Não sei, cara. Sei que as conversas seguem, o empresário discorda de algumas condições do Flamengo, o Flamengo discorda, enfim. Cada um vê o seu lado e a gente vem atualizando vocês aqui, beleza? Eu acho, feeling, tá? Feeling que ele vai acabar renovando o contrato com o Flamengo. Pessoal, o Galvão Bueno, ilustre torcedor do Flamengo e ex-narrador da Rede Globo, dá a ideia de que se o Tite vier para o Flamengo, vai ser muito bom. Mas se continuar procurando o técnico, ele fala, conversa com o Diego Ribas, pede para ser ele o coordenador técnico e pega o Felipe Luiz e coloca de técnico. Vem na minha que vai dar certo. E aí? O que vocês acham dessa opinião? O Felipe Luiz não pode assumir o Flamengo, tá? Porque ele não tem a tal licença lá para assumir o Flamengo. Pelo menos ainda não tem hoje. Ele pode estudar, fazer o curso e ter a licença. Ele só pode treinar categoria de base, tá? Mas, sei lá, o Mário Jorge com o Felipe Luiz de auxiliar. O Felipe Luiz, aliás, ontem mais cedo, o Diogo Dantas publicou nas redes sociais que o Felipe Luiz avalia fazer o anúncio da aposentadoria dele no final da temporada porque ele já está, enfim, não sabendo, né? Ele não foi comunicado disso ainda, mas, enfim, já está ali achando que o Flamengo não deve renovar o contrato dele. Então ele já avalia essa possibilidade de anunciar a aposentadoria. Ele já deu entrevistas dizendo que se o Flamengo não renovar com ele, ele deve se aposentar. E aí, naturalmente, seguir carreira de treinador. Não sei se ele vai acumular, de repente, algum cargo no Flamengo, técnico da base do Flamengo, para depois ir subindo, enfim. Não sei como é que vai ser isso. Situação do Tite, meus amigos. Vamos lá. O Tite havia dado a palavra dele de que só assumiria um time a partir de 2024, sobretudo no futebol brasileiro. O Flamengo, nesse momento, já consegue convencer o Tite de assumir em 2023, esse ano. O Tite ainda tenta, pô, mas ano que vem, eu assumo no início do ano e coisa e tal. O Flamengo dá meio que a cartada final. Tite, não há a possibilidade de esperar para a próxima temporada. A equipe de trabalho do Tite, o Cléber Xavier, o Fábio Masseredian, o próprio André Kifuri comentou isso lá na ESPN, o Matheus Bach, o filho dele, estão muito empolgados. E aceitam trabalhar esse ano. A questão agora é com o Tite, que está inclinado a trabalhar já em 2023, mas se encontra naquele dilema. Pô, eu falei que só ia trabalhar em 2024, lá atrás, o pessoal vai falar e coisa e tal, né? E o prazo para essa resposta é até a partida contra a equipe do Corinthians, que logo depois tem a data FIFA, nove dias, que seria o período de treinamento do Tite. Mas por que o Flamengo não espera, Pedrão? É o seguinte, primeiro ponto, isso é o que a diretoria, matéria do Rodrigo Matos e o que a diretoria do Flamengo fala. Tentar a conquista do título brasileiro, o Flamengo ainda vê como viável, tá? Mesmo com a diferença agora de oito pontos, o Botafogo joga hoje, vamos ver aí, de repente empata com o Goiás em casa, não sei. A diretoria do Flamengo ainda acredita, isso é informação do Rodrigo Matos, não estou dizendo eu. Classificação para Libertadores, tá? Caso o Campeonato Brasileiro matematicamente se dê como impossível, o Flamengo quer a classificação da Libertadores, então quer o Tite logo. E já quer botar ele para planejar 2024, a montagem do elenco 2024. Por isso, há necessidade de ter o técnico o mais rápido possível para trocar o trabalho. O limite, no caso de uma definição de Tite, seria até a próxima semana, isso é, no início da Tata FIFA. Já está definido que o técnico Mário Jorge fica até o jogo contra o Corinthians. Como se sabe, ele já manifestou publicamente uma resistência de recomeçar a trabalhar 2023 no Brasil. Ele não tratava voltar a trabalhar no Brasil como prioridade, ele tinha a intenção de seguir trabalhando no exterior, tá? Da parte dele, não está completamente claro se, com o projeto Foco 2024, ele aceitaria iniciar o trabalho logo, né? Alguns jornalistas já comentaram que ele está inclinado a aceitar, que ele aceita trabalhar no Flamengo, mas aceita sobretudo em 2024. Mas não dá para esperar até 2024. O Flamengo quer para agora e trabalha com esse convencimento, tentando convencer o Tite. E se o Tite não aceitar trabalhar agora, o acordo vai ser desfeito. Não que tenha algo assinado, mas o acordo para ele trabalhar no Flamengo vai ser desfeito, porque ele aceita trabalhar no Flamengo. A questão é quando? Ah, mas ele só não queria jogar contra o Corinthians, Pedrão. Também tem essa situação. Antes do Corinthians, esquece. É praticamente impossível ele assumir, porque tem a situação do Corinthians. Agora o Flamengo tenta alinhar bem essa questão para ele trabalhar depois do Corinthians. Que se não for depois do Corinthians, o Flamengo vai começar a analisar outras possibilidades, o que é difícil de achar nesse momento. De certa forma, sabe, uma ideia errada do Tite isso, né, cara? Ah, esperar. Pô, esperar, bicho. Tem que assumir logo. Pega o time aí. Libertadores, ano que vem reformula. Vamos ver aí. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.